Alô amigos, se liga no recado do Paulo Moraes, o vendedor de emoções. Vem aí o primeiro torneio de pênaltis dos amigos, será realizado lá na querida e linda Praia da Baleia. O meu grande amigo Tom In, lá na pousada da Baleia e toda a sua família, convida a todos os batedores e goleiros, pegadores de pênaltis, pra juntarem as suas duplas e trazer pra Praia da Baleia. Vai ser top demais, dia 3 de dezembro, já anota, 3 de dezembro, 8 da manhã, do ladinho ali da pousada da Baleia, R$ 1.200,00 em prêmios, hein? Primeiro 600, R$ 400,00 pra equipe segunda colocada e R$ 200,00 para os terceiros colocados. Top demais, inscrições, apenas R$ 80,00, 9933-5797. Anota aí, 9933-579788, é o DDD, telefone do meu amigo Tom In. A narração será do meu amigo Germano Oliveira. E este evento conta com o apoio total e incondicional do meu secretário de esporte do município de Itabipoca, o José Filho. Alô, José Filho, muito obrigado por apoiar os eventos de esportes. Meu amigo João do Paredão vai estar lá fazendo a festa junto conosco. Então, corre Praia da Baleia, 3 de dezembro, 8 da manhã. Junta a tua dupla, junta a tua equipe e vem se fazer presente neste evento que será um sucesso. Fechou?